Essa festa para vocês, com muito carinho, com muito amor, por toda a equipe da Prefeitura e todo o povo de Mucuri. Não é a primeira vez que a gente toca aqui, a gente sabe da importância do carnaval de Mucuri. E é um privilégio estar aqui em Mucuri hoje, que é um dos carnavais mais destacados aí da Bahia. Primo de Já fechando com chave de ouro, você gosta de ser beijado? Amor, muito obrigado, meu prefeito. O tribo de Já é duro. O melhor carnaval do ano. O carnaval da paz, de amor e aqui do Gostinho demais. Bahia, nota 10. Valeu, obrigado mesmo e até 2018. Ó, desculpa aí, o melhor carnaval aí, hein? Mucuri.